Este caso aconteceu em junho deste ano, onde o Matheus Caldeira, de 21 anos, acabou sendo preso depois desta tentativa de homicídio contra esta mulher de 21 anos. Ele foi bastante ousado, juntamente com o menor de idade, foi até a casa da vítima, filmando inclusive toda a ação. A vítima recebeu-lhe vários disparos de uma pistola, mas as investigações continuaram e numa troca de informações do Serviço de Inteligência da Polícia Militar, ele acabou sendo encontrado na mesma região que cometeu o crime, ali na região do Fim Social. Quem vai dar mais detalhes para a gente é o Tenente Wesley Pereira, que está aqui ao meu lado, do 13º Batalhão. Tenente, boa noite. A partir então de uma troca de informações, vocês já estavam, na verdade, no encalce deste rapaz, não é isso? Boa noite. Boa noite, Douglas. Boa noite, Fred. Correta, as equipes do 13º Batalhão, em compartilhamento com o Serviço de Inteligência da PM e do pessoal do G2DP, na data de onde conseguimos a localização desse cidadão aí, onde foi feita a abordagem e a princípio tentou mentir o nome, tentou se passar por outra pessoa, porém pela perpicácia das equipes e do tirocino policial, foi localizado o nome verdadeiro dele, sendo constatado dois mandados de prisões em aberto. Inclusive um por homicídio que ele cometeu recentemente. Um por tentativo de homicídio, esse do FII Social, lá da nossa região, e um homicídio da região de Trindade, da comarca de Trindade também. Tenente, agora a gente observa pelas imagens, a gente que teve, inclusive, todo o acesso à conversa que ele teve, a vítima se desespera, pede para não morrer, ele age com muita violência. Por qual motivo tudo isso? Olha, geralmente o pessoal gosta de filmar essas situações, essas ações, para demonstrar força, já que se trata de um indivíduo de alta periculosidade, faccionado, demonstrar força para os rivais aí. E também mostrar para o chefe do crime que ele cometeu aquela ação, né? Tem uma prova que realmente ele foi lá e tentou matar a senhora lá. Agora, qual a justificativa para essa vítima específica? Segundo ele, relatou às equipes aí que no mesmo dia tentaram matar ele, só que essa história não confere, porque nesse dia do serviço aí, só teve essa situação da tentativa de homicídio contra esse milhão. Não tem outro tipo de ocorrência dessa natureza. Tenente, muito obrigado pela participação, também o soldado Tiago está aqui com a gente. E uma ação rápida até então, viu, Fred? Porque esse crime aconteceu em junho deste ano, mas a polícia, como o próprio tenente disse, juntamente com a polícia militar, já estava ali monitorando os passos desse indivíduo, que muita cara de pau, estava na mesma região que ele cometeu essa tentativa de homicídio. Agora, uma informação que o tenente trouxe para a gente, é que infelizmente essa vítima se encontra tetraplégica, né, tenente? Correto, depois do disparo aí, depois de ficar um tempo no hospital, ela não anda mais, está paraplégica. Paraplégica. Paraplégica, isso. E com dificuldade até na fala, até não conversar. Agora, cabe à justiça continuar com o processo, Fred.